Oi pessoal, bom dia! Mais um vídeo com as últimas novidades. Já sabe, clica em gostei, isso é super importante para o canal. O meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Boa quarta-feira! E o vídeo que Evelyn conta que deixou de seguir várias pessoas no Instagram ainda está dando o que falar na internet. No Instagram da fafela, várias pessoas começaram a questioná-la o porquê Evelyn não seguia ela mais. Ela rebateu a esses seguidores dizendo para perguntar para a Evelyn. Comentaram isso tanto nas suas redes sociais que a Evelyn se pronunciou sobre o assunto. Em uma sequência de stories ela falou qual foi o intuito do seu vídeo. As pessoas estão doentes. E na internet, que ainda é uma terra sem lei, isso fica ainda mais aparente. As pessoas estão carentes de atenção, querendo causar na vida do outro e esquecendo de olhar sua própria vida. Esse foi o intuito do meu vídeo de domingo. Não foi mandar em direta para ninguém. Quem viu o vídeo e assistiu de coração entendeu o recado. Tenho pena da maldade das pessoas. E sobre as especulações do fim da amizade com a fafela, ela disse o seguinte. Aos maldosos que já estão causando e falando que eu e fafela não somos mais amigas, vão pedir a Deus para que ele possa limpar o coração de vocês. Que vocês possam realizar sonhos, fazer amizades incríveis. Que possam ser felizes de verdade. Gastem tempo e energia fazendo o bem para os outros e para vocês mesmos. Depois, a Evelyn ainda se declarou para a amiga. Amiga, amo você independente de internet, Instagram distante e maldade das pessoas. E ainda mostrou um print da conversa das duas. Enquanto vocês destilam maldade, a gente conversa sobre a vida, se ama e se cuida. Que vocês possam encontrar amigas incríveis na vida de vocês, como eu tenho, graças a Deus. Em uma das publicações mais recentes do feed da Evelyn Hegley, a fafela também deixou um comentário sobre toda essa história. Ela disse o seguinte. Nós vim aqui só para despolemizar, viu? Não aguento, gente. Tô bem estudando, dou aquela fugida para checar o Insta. Um babado desses com meu nome? Com nossos nomes? Ainda insinuando que Dieguito, meu preferido, está soltando indireta para mim? A indireta não foi para mim. E eu ainda sei para quem foi. Porque somos amigos e fofocamos no WhatsApp, sim. Gente, pode doer, mas a gente se ama. Tem jeito não. Rede social, Instagram, nada muda isso. A Evelyn respondeu a amiga e disse. Teu preferido, né? Sua cara de pau. Na moral, às vezes queria entender, às vezes prefiro nem entender. É muita maldade, amiga. Mas quer saber o que vale a nossa amizade e nosso coração. Março está chegando, vou te levar no médico. Te amo, amiga. Mesmo você amando mais o Diego, porque ele não esquece seu aniversário. Sobre as indiretas faladas pela fafela no comentário, Diego, esposo da Evelyn Heggle, fez uma sequência de stories falando o seguinte. Que muito nojento, as pessoas esquecem como falaram mal uma das outras há dois anos atrás. Quero viver no meio dos animais. Hashtag mundo podre. As pessoas vivem de aparência a todo um momento. E depois ainda postou um monte de gente preocupada. Galera, foi só um desabafo. Vai saber o porquê da preocupação, né? Uma coisa é fato que essa história rendeu nas redes sociais. Muito se especulou também sobre a Evelyn deixar de seguir Bruna Tavares. Mas essa informação não procede. Evelyn continua seguindo Bruna no Insta. Mudando de assunto, Ju Romano compartilhou nas suas redes sociais que realizou uma cirurgia. Ela operou o joelho e contou nas suas redes sociais que tudo correu bem. Ontem, Jessica Belcoste completou 30 anos de vida e postou fotos super fofas nas suas redes sociais. Ela agradeceu aos seguidores por todas as mensagens de carinho. Bom, pessoal, essas foram as últimas novidades. Já sabe, clique em gostei porque isso é super importante para o canal. Eu te vejo mais tarde e também no meu Instagram, arrobajunogueiraoficial. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!